Olha que dica fácil com o OpaCard da Opa Criando Arte! Eu vou recortar essa borda, porque desse tamanho aí não cabe lá na embalagem que eu tenho, que é bem pequena. Mas você pode deixar esse detalhe aí, tá? Se a sua embalagem for maior. E agora, aplicando a cola de silicone, poderia ser a cola branca também, e aí é só grudar na embalagem. Ficou personalizada e você pode vender o seu produto, colocar aí, ó, que o cliente com certeza vai amar. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Opa Criando Arte. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu tenho recebido muitas perguntas, dúvidas dos novos inscritos do canal e também pessoas que já estão aqui há mais tempo, querendo saber detalhes das apostilas e como comprar. Então, esse vídeo é pra você que quer adquirir as apostilas da Flávia Martins. As apostilas estão disponíveis para venda em um site. Elas são enviadas por e-mail após a confirmação do pagamento. É muito prático, seguro. Você pode comprar, mesmo morando fora do Brasil, tá? E aí, você imprime em casa, no trabalho ou no comércio da sua cidade. Tem um link de pagamento para cada uma das edições e tem também o link de pagamento para o kit completo, porque a maioria dos clientes preferem comprar todas as apostilas de uma vez só. Mas fica aí a seu critério, tá? Esses links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, pra você clicar e já cair direto lá na página de vendas. Depois que imprimir, você pode encadernar as apostilas separadas ou todas juntas, como se fosse um livro, tá? Você consegue esse serviço em lojas que fazem impressão de trabalhos escolares. E fica prático pra você usar as apostilas aí no dia a dia. Os valores das apostilas são 1ª edição R$15,00, 2ª edição R$10,00, 3ª edição R$5,00 e a 4ª edição está com promoção de lançamento por apenas R$10,00. Corre que ainda dá tempo, tá? Tá com desconto de 50% e eu não sei até quando que eu vou conseguir segurar esse preço promocional. Os links de pagamento estão aqui na descrição, você clica e já cai direto lá na página, é um site super seguro, tá? E você vai efetuar a sua compra em poucos minutos e aí já estará aí com as apostilas, tá? E se por acaso você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do e-mail Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo!